MÚSICA Todos os anos a Electronic Arts tem de encontrar motivo para os jogadores atualizarem FIFA e embarcarem numa nova temporada onde as mudanças não podem ser apenas uma atualização das equipas e os jogadores. Há que haver novidades de fundo, um gancho que sirva de bandeira para convencer mesmo os mais céticos. E este ano isso chama-se Hypermotion. É a tecnologia que a Electronic Arts utilizou para capturar os jogadores com maior realismo e sobretudo o individualismo de cada estrela do desporto rei. Antes de mais, de notar que esta tecnologia apenas se aplica às versões Playstation 5, Xbox Series X e Stadia tendo ficado fora da equação o PC que este ano fica-se pela manutenção do motor Legacy juntamente com as versões da geração anterior. Mas do que é que se trata este Hypermotion? Significa captura coletiva, ou seja, o estúdio captou partidas de 11 para 11 jogadores gravado num campo real de futebol. A diferença na captura é que estes jogadores não estão num estúdio simular e fingir jogadas ensaiadas. A captura agora foi feita com base em partidas reais de futebol, com muitos nomes sonantes, o que deu à Electronic Arts mais variedade de jogadas e, sobretudo, a autenticidade necessária para transportar para o jogo. O resultado pode não ser de imediato notável, mas na prática estamos perante o mesmo FIFA de sempre, mas as mudanças são súbitas e notadas a longo prazo. As animações são mais naturais e menos descriptadas, o sistema de colisão dos jogadores, a física da bola e atletas notam-se melhorias, mas visto fora, pelos vídeos, provavelmente vão achar que se trata do velho FIFA de sempre. A Electronic Arts diz ainda que o sistema dos guarda-redes foi modificado, mas mais uma vez, só os puristas vão poder analisar este ponto. Há mais animações de noções de movimentos, defesas de encher o olho, mas obviamente que também há daqueles puros que acontecem aos melhores. Mas para quem gosta de números, a Electronic Arts tem alguns para vos surpreender, que passo a citar. 4 mil novas animações, aquela que a Electronic Arts diz ser a maior atualização da série. Foi também usado um algoritmo de aprendizagem baseado em 8.7 milhões de fotogramas para maior fluidez e realismo. Hã? E a Electronic Arts diz que os jogadores fazem 6 vezes mais decisões por segundo nas suas rotinas de inteligência artificial. Os números são engraçados, mas ainda assim, não considero que seja a verdadeira prenda de nova geração, pois muito do jogo continua a ser bastante linear, longe do tempo em que as coisas mirabilantes podiam acontecer tanto no FIFA como no PES. Ressaltos inesperados, jogadas de arregalar o olho, enfim, eram muito mais imprevisíveis. Existem algumas novidades na jogabilidade que obrigam, obviamente, a decorar os controles. As explosões das jogadas, em que se pode dar um pequeno sprint, tanto para fugir a um adversário, como um defesa a apanhar um atacante, é uma das novidades. E quem souber explorar esta mecânica, deve conseguir sobreseir-se. O lançamento de um jogo cross-gen dificulta imenso o trabalho nos estúdios em justificar as respectivas diferenças. E os jogos de futebol são lançados durante anos nas duas plataformas para maximizar as vendas. E este é o segundo bando. O Hypermotion é o que distingue das duas gerações, mas também o grafismo obviamente mais detalhado nas novas consolas. Mas que os fãs das consolas antigas e no PC não fiquem aborrecidos, porque visualmente o jogo não perdeu qualidade. As novas versões investem em encher-nos o olho, mas diria, a nível do cabelo. É estúpido salientar este feature, a física do cabelo das personagens, mas nas sequências animadas, nas comemorações, o seu detalhe é realmente impressionante. Mas para ser justo, também me pareceu que o jogo esteja mais fluido e rápido, com os companheiros a procurar em melhores espaços livres, abrindo oportunidades de passe e jogadas em profundidade. E há também que destacar os modelos das personagens bem mais detalhadas, com mais polígonos e, claro, as suas animações mais variadas e detalhadas. Da mesma forma que os estádios têm melhor aspecto, estão mais populados pelas clagues e com elementos mais variados. E no que diz respeito ao que nos interessa, em Portugal, o Estádio da Luz e o do Dragão estão de regresso ao FIFA numa representação bastante afinada, desde os anunciantes dos jogadores à festa em geral. Tudo isto é quebrado por causa dos comentários serem em inglês e longe vão os dias em que as vendas do FIFA justificavam a vocalização de profissionais de comunicação portugueses. E ainda no que diz respeito a conteúdos, a Electronic Arts voltou a roubar a seleção portuguesa à pés, oferecendo a respectiva licença, tanto da equipa masculina como na feminina. O futebol feminino é uma grande aposta desta edição, apresentando várias seleções do mundo, com mulheres a jogar. Mas se no campo tudo está mais ou menos semelhante, o que podemos esperar dos modos do jogo? Ainda mais do mesmo. O Ultimate Team continua a ser a âncora da experiência de FIFA, com a gestão da equipa, os packs de cartas para comprar e abrir, os mesmos desafios de sempre. Isso não significa que seja mal, mas tirando algumas afinações para ajudar a gerir as cartas, e o sistema que permite espreitar os packs antes de os abrir, nada mais mudou. E isso não é mal, como eu disse, porque o Ultimate Team continua a ser o melhor modo de um jogo de futebol. Pena ao custo monetário real associado, para que os jogadores profissionais se mantenham competitivos. Desta vez, o FIFA 22 não tem o modo história habitual no modo volta. Apenas a apresentação do jogo nos transporta para o futebol de rua, juntando velhas glórias como o Beckham ou o Thierry Henry, até selecionarmos e editarmos o nosso atleta. Podem jogar o Volta Squad, contra equipas para ganharem pontos, e objetivos semanais, ou então a Volta Battles, contra outros jogadores online. Continua a ser um modo descontraído e alternativo do futebol sério. O jogo apresenta um mediador de habilidades, que condenge, permite uma jogada fatal, novas jogadas de assinatura podem ser ativadas. A Electronic Arts diz ainda que o modo volta vai servir também como hub de acesso a mini-jogues arcade para 4 jogadores, incluindo o modo Dodgeball, Foot Tennis, Disco Lava, num total de 8 variações no seu lançamento. E a Electronic Arts se promete explorar este formato no futuro com a introdução de novos modos. No entanto, nesta versão antecipada para teste, ainda não tinham sido inseridos. De um modo geral, FIFA 22 continua a ser um bom jogo de futebol, claramente o melhor do mercado pela oferta da jogabilidade, os modos de jogo diversos e, claro, as licenças oficiais atualizadas. Não é que haja muitas alternativas. PES, como se sabe, tem uma nova direção free to play. Mas esta é a conclusão cliché de todos os anos. E a pergunta que se faz é se vale mesmo a pena atualizar o jogo de um ano para o outro. Se há muito que não jogam um FIFA e pretendem regressar, este é claro mais que recomendado, mas quem investiu no ano passado precisa de apurar se as novidades os justificam. É o mesmo FIFA de sempre, com pequenas novidades, a maioria só se consegue perceber se tiverem as novas consolas do mercado. E a conclusão cliché, mas FIFA também é um cliché anual. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL